Oi gente, eu vim aqui rapidinho para explicar para vocês sobre o trabalho. Eu já dividi, o trabalho vai ser feito em quatro grupos de quatro pessoas e também um grupo de três pessoas. Não é, obviamente, que é trabalho em grupo, mas é cada um na sua casa, tá? Vocês vão fazer um herbário. O que é um herbário, né? Aqui eu estou compartilhando com vocês. É uma coleção de plantas que são prensadas e secas e tem, tipo, é legal ter um herbário porque você pode ter identificação de espécies. Tem diversos locais que tem, tipo, herbários enormes que aí você pode ver se aquela espécie que você tem é aquela... já foi catalogada e tudo mais. Lembra que eu falei? Eu tenho uma coleção de insetos, estou montando uma coleção de insetos, né? Então o herbário seria, tipo, uma coleção de plantas para que você tenha lá todos os tipos possíveis e tudo mais. Então, assim, o objetivo geral do herbário mesmo é fazer uma colheita e conservação de exemplares e colocar etiquetas. Claro que a gente não vai conseguir fazer isso igual seria em sala de aula. Eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês no Escola Eweb. Mas o que você vai precisar? Aqui está todo o material, mas o material que você precisaria, tipo, para esse experimento em sala de aula, para montar em sala de aula. Mas caso você não tenha um desses materiais, eu vou explicar como é que pode fazer. Então eu vou ler essa lista falando mais ou menos como que é e aí quais são as pequenas adaptações. Então, o que você vai precisar? Folhas de plantas ou mesmo galhos que tenham folhas e flores, no caso de angiospermas. Então, assim, eu acho mais fácil, porque normalmente eu acho que, dependendo de onde você mora, às vezes tem uma planta na sua casa ou uma planta exatamente na frente da sua casa. Nada que você tenha que sair, tá? Você vai utilizar o que você tiver. Vocês vão ver que nesse trabalho eu peço um exemplar de cada grupo, tipo, briófita, pteridófita, gímen e angiospermas. Eu sei que isso não vai ser possível todo mundo fazer, né? Tipo, você às vezes não tem acesso a um musgo, às vezes você não tem acesso a um apteridófita. Então vocês vão fazer com o que vocês tiverem em casa, com a planta que vocês tiverem em casa. Se tiver um matinho crescendo no chão, dá pra você fazer com o matinho. É, precisaria, teoricamente, de papelão, mas vou falar adaptação casa não tenha. Folha de jornal, folha 4, né, que é essa folha branca, assim, branca. Folha, papel contact, só pra fechar, mas também não precisaremos disso depois, porque, né, não tem como fazer tudo certinho. Cartolina, tesoura, barbante, livro pesado. Tá, vamos lá. Como é que você efetivamente vai fazer? Você vai pegar uma folha, aqui tá escrito, tá? Eu vou, esse material aqui que eu vou colocar no Escola Web, eu vou dar a adaptada, vou mexer nele. Você vai pegar aquele ramo que tem folhas, se tiver flor, fica mais bonito ainda. O que que você vai colocar? Você vai colocar, se você tiver jornal em casa, revista, ótimo, porque esse material ajuda a absorver a água. Então, caso você não tenha, você vai pegar um monte de folha 4, vai colocar embaixo, bota a folha, a planta em cima, bem dispostinha, tipo, né, os raminhos, bem dispostos. Depois você coloca mais um monte de folha em cima, seja folha 4 ou jornal, e você tem que prensar. A ideia do papelão é que você, o papelão ajuda a prensar bem. Mas o que que você pode fazer? Botou, então, aquela camada, folhas, muitas folhas lá, pra ajudar na absorção, a planta, mais folhas por cima, e aí agora você vai colocar um monte de livro pesado. Coloca, ou qualquer coisa que seja pesada. Porque a ideia é que você pressione aquilo pra que a água que esteja presente naquela planta seja absorvida pelo papel ou pelo jornal, se você tiver jornal em casa. Se tiver jornal, é melhor ainda, tá? Aí, quando aquilo estiver pronto, você vai ver, tipo, a gente vai demorar umas 3 semanas, mais ou menos, pra ver como é que ficou. Quando aquilo estiver pronto, você só tira todos os pesos de cima e você vai ter aquele ramozinho seco. Aí, o que que eu quero que você faça? Eu até botei instruções. Vai ficar, tipo, desse jeito aqui, ó. Aqui eu explico pra que você colocar quanto maior a pressão, melhor. Então, você pode colocar coisas bem pesadas em cima. O que que vai acontecer? Vai ficar, tipo, isso daqui. O que que eu quero que vocês façam? Que vocês tirem foto. Cada um na sua casa vai fazer um, por exemplo. Vocês vão tirar uma foto da planta em cima de um papel branco. Faz uma etiquetinha nesse papel só falando. Ah, essa é a planta, é uma angiosperma. Ou se você souber o nome dessa planta. Ah, essa planta é tal nome. E aí, vocês me montam um arquivo em PDF com todas as imagens. Então, olha só. 4 grupos... Ih, já tem que mexer nisso aqui. É um grupo de 3. 4 grupos de 4 pessoas e um grupo de 3. A entrega vai ser só no dia 21 de maio. Então, dá tempo de vocês fazerem. Cada pessoa fará esse cata do que tiver em casa. Se tiver um matinho, faz. Ah, eu tenho uma suculhenta. Tenta fazer. Eu tenho... Sei lá, um pé de laranja. Posso pegar um ramo com uma flor? Pode fazer. Se você tiver flor em casa, vai ficar mais bonito ainda. Tá? Então, lembra. Papel embaixo ou jornal. Se você tiver papelão, gente, é bom colocar o papelão embaixo e em cima. Tá? Mas caso você não tenha, não tem problema. A gente sabe que isso vai ser uma adaptação de um herbário. Então, papel embaixo ou jornal, tipo, muitas e muitas folhas, tá? Pra ajudar na absorção de água. A planta em cima. Mais papel ou jornal em cima. Se você tiver o papelão, o papelão aqui por cima, tipo um sanduíche e muito peso ali em cima. Pega livro pesado, livro do ano passado, dicionário, que você tiver em casa pra dar peso e esquece aquilo lá. Por quê? Depois de um certo tempo, precisa de pelo menos uma semana pra começar a secar, tá? Não adianta você colocar aquele peso e depois ir tirar achando que já vai ter secado. Não. Normalmente, esse cata levaria aí umas, sei lá, de duas a três semanas pra ter pelo menos uma coisa mais sequinha, certinho. Mas vamos supor que você fez. aí você tira o peso, vai colocar aquela planta em cima de uma folha branca, faz uma etiquetinha bem simples e tira a foto. Tira a foto, monta um arquivo no PDF, vai no Word, cola aquelas fotos, bota o nome do grupo de vocês, cada um fez uma, tá? E manda pra mim. Manda pra mim nesse meio aqui, ó, bibliologiaa arroba gmail ponto com. Aqui embaixo, ó, nós temos, eu fiz o sorteio. Então, são quatro grupos de quatro pessoas e um grupo de três. Ana Clara, grupo um, Ana Clara, Marcos, Lara, Rafaela Almeida. Grupo dois, Pedro, Júlia Pina, Carlos e Lucas. Grupo três, Emily, Maria Clara, Rafaela, Reginato, Enzo. Grupo quatro, Kelvin, Júlia Ferrari, Luiz Gustavo e Helena. Grupo cinco, Júlia Alves, Letícia e Lívia, tá? Então, cada uma dessas pessoas faz com que tiver em casa, faz a melhor forma que puder. Eu vou disponibilizar pra vocês, vou colocar na descrição desse vídeo, falando sobre qual, tipo, link de outros vídeos ensinando como faz esse cata, tá? E agora uma coisa muito importante, nós teremos uma atividade avaliativa na semana que vem, no horário da nossa aula. Então, na quarta-feira que vem, hoje é dia 29, quarta-feira que vem, dia 6 de maio, teremos uma atividade avaliativa, durante a aula, eu vou criar, vai ser como se com os mesmos temas do AS, que a gente não teve, eu vou criar um Google Forms, né, que é o formulário, com cinco questões discursivas, tá? E vocês terão, aí o horário da aula, vou colocar, deixa eu ver, se a gente tem uma hora e dez de aula, vou colocar uns cinquenta minutos pra vocês fazerem, tudo bem? Então, o tema, os assuntos, são todos aqueles que seriam do AS, grandes grupos vegetais, briófita e pteridófita. Novamente, essas informações eu vou colocar na descrição aqui embaixo do vídeo. Então, qualquer dúvida, me procurem, é pra fazer uma coisa, esse trabalho é uma coisa simples, tá? E é até legal, porque vocês podem aprender a fazer, e se quiser fazer um quadro, fica super bonito em casa, ok? Então, eu vou mexer nesse arquivo aqui, esse arquivo em PDF estará disponível no Escola Web para vocês. Um beijo!